É só isso, mano. Só tenta focar o veio mesmo, que é o único que a gente não consegue pegar facilidade. Ô, Iex, você tá acostumado de livro nele? Em quem? No Xavier. No Xavier. Cara, eu faço pirulito pra destacar mais rápido. Beleza. Aí depois do pirulito eu parto pro livro, mas pode fazer a gotinha de mana. Ah, a bota de mana? Não, a gotinha de mana é do livro. Bota a CDR. O colarzinho. Isso. É, faz um ou dois. Um só. É só o do livro mesmo, pão. Quem tá na gold aqui que eu não vi na tela de cara? Ah, tá. Ah, eu dei no Minion, velho. Ah, eu dei o Moskov, mano. Oh, vai. Só de zoe, só de zoe. Tô descendo, hein. O game deles é melhor, mano. Eu quero pegar todos isso aí. Tá bom, tirou flash. Eu vou subir aqui, mano. Eu vou sair, mano. Oh, ele foi pro blue e ele tá sem HP nenhum, né, mano? Pera aí. Vamos virar lá, vamos virar lá. Vamos virar lá. eu não tenho uma pressãozinha no mosquito meteu o pé beleza e eu hein é o chato né tá dando em vez de lá vou puxar rapidinho aqui pegar leva 4 logo eu não posso deixar um balde né para pegar a torta de um balde vem 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 os copos que pegou o que tá galera eu tô preocupado ainda o batismo do veio ou o moscow tá aí mano eu saí eu saí isso aí nossa mas como você sentou último mano mas muito chato eu tô saindo vivo aqui atrás mano na torre você tocou para essa farmá e farmá muito aí eu saí por cima dragão vai dar uma dano também mas com a vão tá mole aí para tu ver quase que não tem vida não né não eu vou subir agora rapaziada para gol não tá no tela aqui que eu sou gol de amor mas eu sei que eu consigo é como estão com a carne não vai gastar não já gastou que gostam já gastou pega o vale vale vai subir na beck e eu sou com deus boa a um deve ser maluco aí aí tá aqui mano mano não vou acabar de novo a nossa entrar na torre a vida dele na vida dele não pegar não dá tem um bom onde aqui eu pão vou ter que sair vou embora senão eu dou pouco bom onde boa pega esse menino eu quero pegar a catapinha catapinha do gol de catapinha do gol de olha aqui ainda vou sair para aqui mesmo então morri meu deus que que eu fiz não era para frente monton monton vacilona do base o cara que eu mirei para trás deixei para frente mano que loucura e aí eu não tentei salvar ainda diga eu também tentei que eu não tinha nada mano explicando mesmo eu não tô explicando mesmo eu não tô indo bem aí não é estranho tem blu não perdão tem que eu agora pode digitar aí para tu ver vai e eu vou encarar esse moscow aqui para passar mano eu tenho eu também eu tô sem vida mas eu tô subindo coloca na beck a caim morreu já tô eu já tô e aí o moscow morre em nossa eu não consegui eu não consegui o dano da útil do bem mano se a gente virar no bauman a gente mata o bauman também mata não sei se que mata nada mata como não mas eu lá como não rapaz olha o carinho dragão não é papo me aqui o morto mesmo dragão papão e agora eu faço minha vantagenzinha aqui ó e aí ele não voltou que merda vai tá prendidão e aí moscoveiro dá uma lei para tu ver mano eu tanquei a ult pelo pelo saiba mano na moral acabei de tancar o de que era para tudo eu tô sabendo já vou ler o chat aí tá galera que eu tô tô concentrado aqui para não fazer merda na pt bom mundo tá top também eu acho que eles vão tentar forçar top aqui mano eu tô funcionando aqui o dragão se mandei aqui ó vou ficar safe eu posso sair e aí eu tô tendo lá no balmo de boa bola ó matei o martes o martes gastou peito pra cá mano vamos naquele moscow rapaziada sobe 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 todo mundo eu vou fazer o próximo na bot e vou levar que é e aí double que o papai double que o do pai vem pronto chora chora ó bom dia eu vim de flash por causa do bom onde acha que o bom onde vai matar naquela utilizinha de nada me poupi pô eu acho levei a bot aqui do drag eu também acho eu tô petzona maninho deixa eu dar uma lida aqui rapidinho não não sei se você já viu agora vou conseguir ler o vídeo agora motor fazendo vídeo lendo pet no último pessoal fazendo vídeo explicando mesmo dando o resumo do resumo do resumo mostrando o pc chora para render e sair maninho me manda uma mensagem lá depois de repente alguma configuração zinha do vídeo tá ligado eu tava assim também meu pc tava chorando eu mexe nas config qual é o aplicativo que tu usa a minha fidada do nada lá ó e aí guilhermão salve pão e se machucou a volta aí vou levar mais uma torre então tá mano o akai ele realmente que deixou para matar sério isso tá certo o tanque gastou flash para matar um mano vai cair mais uma deles aqui mano que energúmero eita nossa meu Deus eu vou ter que fazer uma corrida cara porque eu não tenho controle lá não vale será que assim não ela pergunta pode é a pergunta pode ser idiota tá ligado eu não sei nada batismo no diga não seria é bomba batismo no diga cara não vem e vez de batismo é só fazer um tempo comigo é o ai eita tem um moscove aqui também galera não vi é que eu não sei deu é que eu não sei se matou galera eu tenho último eu não tenho mais nada a gente né da tempo que vai ter agora vai ter modo offline no jogo sério sim mas aí é só você contra o bote mas eu conheço a gente fazer um fake Lord que dá para abrir briga aqui só filha o Bruna pode subir pode subir vamos esperar vamos esperar a hora que der quase do doze a gente faz um fake Lord tentando ter uma briga aqui fala Matheus é então Bruna quando alguém te ultra Bruna Matheus Bruna Matheus você não cala a boca para falar é eita o Adekir tá longe de novo já conseguiu boa bora que nós leva nós leva mid Lord e aí acabou que o Matheus não perguntou o que ele queria perguntar caraca meu dois tá falhando demais mano quando alguém te o quando alguém te usa você perguntar sim eu tenho ult de stun que laguei hein mano eu vou usar aqui só para pegar uma visão pera aí já vou catar no Lord na moita ult do Franco sabe para isso ou não putz eu nunca fui ultado por outro eu acho que isso é da ult do Franco eu acho que sai 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 a ult que eu vi que não sai que não tira é a do Kaja do Kaja não sai não sai ah então do Franco também não sai porque o do Franco ainda é mais coisa do que o do Diggy só minha só minha não puxa não tá bom fala a boca ele tá mais aí deixar no slow aqui no top tá ele quer tirar mais do Lord ele quer tirar mais do Lord ele quer tirar mais do Lord ok sou bobão né Vale sou bobão né Vale nasci ontem vamos naquele mar vamos naquele mar todo mundo ignorou o Lord ei cabeçada 15 anos jogando o Moba e consigo errar esse dash morreu, morreu, morreu você vai errar eu errei muito o cara passando por mim e eu literalmente batendo na toa o cara passando por mim e eu literalmente batendo na toa o do nada o Moskov aqui meu irmão, olha lá da uma puxada no top aqui pra recuperar minha vida eu tô ficando destacado aqui corre, 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 corre eu queria que o Balmond viesse em mim, mano o Martins não o Balmond tá vindo aqui o Balmond tá subindo, o Balmond tá subindo eu recolhei, eu recolhei eu não nem me entalharam o Freeza, Freeza Slane deixa avançar, deixa eu saio, senão eles vão sair da base eu vou dar base pra isso aí eu não tiro a ulti do Franco tem um Balmond aí ai viu, falaram que não tira um strike, um skill eu não tô com visão do do Vale senão esse Balmond tava morto rápido e rápido bem jogado bem jogado bem jogado ou não jogado eu já gasto o ultimo caraca, meu Deus tá falhando demais, mano mantenha o rato que foi feito pra dar uma pôr tem um carreto a furacão neles, né acabei errando o Vale na verdade acertei, mas não morreu um strike, um skill agora o pai tá derretedor não tem ulti olha lá, soltei a 2 e não fui vou recuar vou puxar o bot lá eu vou base beleza ó, tem um large fazer um fake e aí a gente briga aí não, se der pra fazer já faz não, não, eu espero de risco pode deixar que eu to esperando quantos meses? ó, até sai vai fazendo isso vai fazendo isso vai fazendo isso vamos descer ó vai cair aqui com um monte na beck aqui é o último smoke prog hum, já esclamou nossa sai da linha não ah não isso não acontece é, nós ganhamos a parte nós ganhamos a parte mantém, mantém a parte é nossa é nossa ó, o Vale aqui chegando mas vai ficar sem batismo vem, eu tô sem batismo história, história, história nossa, me levantou que merda vou mid, vou puxar ah não, não segura o Lorde segura o Lorde segura o Lorde segura o Lorde mid, 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 mid pode ignorar o Lorde deixa um só batendo nele já fiz, já fiz, já fiz, já fiz já fiz, já fiz já dá pra ver GG não, não dá não vai dá pra dar GG não aham nossa mano, o Veio tava de batismo velho hum sei que é gastado vem, 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 vem pra cima aqui ó tu, 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 tu O CDR. Sem problema não, eu roubo o dele. É agora, é agora. Caraca, mano. Tchau, Akai. Tchau, tchau. Nossa. Obrigado, vem que eu vou pro Savage. Opa. Ah, papou meu Savage. Queitei. A Carrie derretendo. Olha o bug do Nathan na Carrie. E ele saiu pra segunda. Vai, vai, ele é a Rimin. Bolé. Quer dizer, ainda acertou porque deu dano, né? Ei, tá F digger? F digger, tá? F chave é também, tudo sai. Eu vou dar o GG lá, ó. Nossa. Eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou salvar. Vai, não. Tô morto, né? Ai, eu acho. Galera, eu acho que eu morri. Esqueça. Morri, morri, morri. Não tinha dash. Morri porque eu não tinha dash. Raspor o bigode, Iek. Raspei, pô, galera. Eu não ia ficar, eu tive que ir na rua hoje. Eu não ia com metade do bigode feito, outra metade não, pô. Aregou. Aregou. Eu ia no mercado, assim. Eu ia no mercado, pô. Tava metade do bigode feito, outra metade do cavanhaque. Aqui não dava pra ir na rua, poxa. E aí, Mr. Oliveira? Eu também sei o time do limpar o bote, hein. Salve, Mr. Oliveira. Beleza, opão. Foi a maior demora, galerinha. Eu tô concentradão na PT pra ganhar logo, tá ligado? Iek, você jogou o Night of King? Jogo. Inclusive, saiu um vídeo aí, seis horas da noite. Iek, você não tinha demitido o Nightbot. Eu demiti o Nightbot, ele voltou? Lordezinho aqui, né, pai? É. Vamos avançar o lane, vamos avançar o lane primeiro. Vamos avançar o bot, principalmente. Vamos tentar chegar na back, mano. Vai pra avançar o bot? Sais, anda pra frente. Caraca, que piada merda, Iek. É ruim, não é, essa piada? Não, ruim é porque, infelizmente, é uma realidade. Socorro! Vira no pai, vai! Vira no pai, vai! A gente tem um dig, cara. A gente tem um dig, seus random. Eu acho que dá pra puxar pelo bot da GG. Eu não esqueci? O que é o ult do dig fazia? O ult do dig nessa última TF, meu Deus, que delícia, mano. Olha ele tentando ficar de boa depois de ter que ficar na namorada. É um homem de respeito. Ah, tem que ir, tem que eu esmacejo. Mano, eu não acredito que o Nightbot voltou. Olha o Nightbot lá! Ô, sai, meu. Sai. Ô, eu. Posso... É um homem de Dow. Já tá, eu não acredito que... Eu não acredito que o Nightbot... Eu não acredito que o Nightbot... É um homem de Dow.